Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia e consultoria e eu quero falar com você hoje sobre definição de serviços. Isso mesmo, você como consultor de alimentos precisa definir quais são os serviços que você vai oferecer para os seus clientes. Você é um consultor que trabalha com quais soluções? Quando você for falar dos seus serviços para alguém, do seu trabalho para alguém, você vai falar que você faz o quê? O que você tem para oferecer para o seu cliente que desperta nele o interesse em ter você como consultor do estabelecimento dele? Vamos falar sobre isso hoje? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Luana, Valkyria, Mônica, RMT Rica, acho que é isso, Aline, Maicortes, Rafaela, Thaís, Paloma, sejam bem-vindas ao nosso meio-dia e consultoria. Bom almoço para você, um bom dia e me conta aqui de onde você é, quero saber onde o nosso meio-dia está chegando, em qual lugar do país que nós estamos alcançando aí com os nossos conteúdos. Espero de coração que o nosso meio-dia possa te ajudar hoje com as informações que nós vamos trazer, tá? Me conta aqui quais são os serviços que você oferece para os seus clientes de consultoria, se você já atua, tá bom? Boa tarde, Aline, Amaya de Salvador, bom dia, Luana, Nutrizana está aqui, seja bem-vinda, Aline de Juazer, Bahia, boa tarde, Luana. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos serviços do consultor de alimentos. Com certeza, o serviço que você mais conhece do consultor é a implantação das boas práticas, certo? Que envolve atendimento à fiscalização sanitária, com capacitação da equipe, manual, POPs, planilhas e adequação do estabelecimento de acordo com o que a legislação exige, certo? Amaya, é só isso que um consultor tem para oferecer para os seus clientes? E essa é uma dúvida muito comum. Muitos consultores no nosso país trabalham realmente somente com as boas práticas. O que eu não acho interessante, sim, as boas práticas é um serviço que o consultor de alimentos vai oferecer, porque muitos estabelecimentos precisam dessas soluções, mas eu não acho inteligente e, estrategicamente falando, na sua carreira, eu não acho a melhor opção trabalhar só com boas práticas. E por quê? Porque não é só isso que o cliente precisa, não é só essa necessidade que o estabelecimento tem. Se você for pensar num restaurante, que é um estabelecimento comum, que todo mundo conhece, ele tem tantas operações acontecendo ao mesmo tempo, tem tantos desafios que um dono de estabelecimento, de um restaurante, por exemplo, ele lida todos os dias, que trabalhar somente com boas práticas é se permitir perder muitas oportunidades de ajudar esse dono, esse cliente, em fazer o negócio dele crescer. Funcionar melhor, dar certo, gerar empregos e pagar fornecedores e lucrar, claro, né? Então, se você atua com boas práticas, com certeza você, dentro aí da sua rotina, você deve perceber que o seu cliente tem várias outras necessidades. E foi baseado nisso que eu entendi que eu poderia ajudar o meu cliente de várias outras formas. Então, dentro da cozinha do nosso cliente, a gente tá ali trabalhando com a implantação de boas práticas, a gente percebe que ele tem uma equipe despreparada, a gente percebe que a estrutura dele não é muito interessante, a gente percebe que ele tá tendo desperdício, que o estoque dele não é eficiente, que o sistema de vendas dele não tá funcionando adequadamente, que o cardápio dele não é um cardápio inteligente, que o atendimento dele tá ruim. E aí, no meio de todos esses problemas, será que eu vou deixar, né, de me capacitar, de me preparar pra ajudar esse cliente com essas soluções também? Vou focar num único serviço, numa única solução? E aí, depois que eu implantei as boas práticas no estabelecimento desse cliente, eu não tenho mais nada pra oferecer pra ele? Ou seja, esse é um cliente que eu atendi e que eu nunca mais vou poder atender? Entende? Como eu estou dentro de um universo gigantesco, que é o universo da alimentação fora do lar, eu estou reduzindo as minhas oportunidades a uma única solução? Então, quando eu entendi isso, quando eu consegui perceber que, ao estar presente dentro do estabelecimento do cliente, com a implantação das boas práticas, e entendendo a rotina dele, que eu poderia aproveitar essa oportunidade de ajudá-lo com outras necessidades, e que isso é interessante tanto pra ele como pra mim, porque pra mim é interessante, porque eu vou fechar mais um contrato com um cliente que eu já tenho, que eu já trabalho, e ele vai poder fechar o contrato com uma consultora que ele já conhece, que ele já trabalha, que ele já confia, que já está trazendo resultado pra ele. Então, é interessante pras duas partes. Ele não vai ter que ficar procurando um outro consultor. Ele tem em uma única consultora várias soluções pro negócio dele. Então, pensar no negócio do, né, no estabelecimento do seu cliente como um negócio que tem muitos setores, dentro desses setores, muitas operações, dentro dessas operações você lida com muitas pessoas, e por conta desse ecossistema, muitos desafios existem, e você como profissional poder ajudar esse cliente a lidar com esses desafios e trazer as melhores soluções, você está criando pra você muito mais oportunidade no mercado. Deixa eu ver a dúvida da colega aqui. Sou de Mauá, presta assessoria pra todo segmento do setor de alimentos. Faço manual, pós, adequação de todas as documentações necessárias, precisa atualizar quanto avisa. Legal, Mônica! Dá pra você expandir muito mais os seus serviços, focando nas outras áreas que eu falei aqui, tá? Você ajudar o seu cliente com controle de estoque, você ajudar o seu cliente com vendas, ajudar o seu cliente com atendimento, ajudar o seu cliente na parte de gestão, ajudar o seu cliente na parte estratégica, ajudar o seu cliente na parte de atendimento, dá pra você ajudar o seu cliente no planejamento do negócio dele com expansão, com franquias. Gente, tem muita coisa que o consultor de alimentos pode oferecer. Tá, Mayara? Mas onde que eu aprendo esses outros serviços, né? Como que eu faço pra me preparar pra oferecer essas outras soluções? Porque eu entendo que todo consultor começa das boas práticas porque é a nossa base de conhecimento. Aí na faculdade a gente aprende sobre voz prática, a gente aprende legislação, ou a gente tem essa noção, né, de legislação. E então é o primeiro caminho que a gente vai seguir. E é o certo, é o natural, é o que tem que acontecer, tá? Só que a gente não precisa se limitar a só essa única solução. A gente pode sim ajudar o nosso cliente em várias outras áreas, tá? Aqui, qual que é o seu nome? É Jai Anjos? No curso de imersão, você ensina todos esses pontos que podemos atuar no estabelecimento? Na imersão, eu ensino toda a parte operacional do negócio de alimentação do cliente. Então você vai aprender a implantação das boas práticas, mas você também vai aprender a ajudar o seu cliente com vários tipos de treinamentos, treinamentos em relação a estoque, a parte de higienização e a parte de manipulação de alimentos. Você vai aprender a ajudar o seu cliente com a questão de atendimento, com a parte de cardápio inteligente, com a parte de redução de desperdício, controle de estoque. Você vai conseguir ajudar o seu cliente em todo o funcionamento do negócio dele, para que todos os setores funcionem adequadamente. Então, sim, como consultora, aluna da minha imersão, você vai sair preparada para oferecer mais de 10 serviços diferentes para o seu cliente. Boas práticas, a parte de delivery, a parte de atendimento, controle de estoque, adição de desperdício, a parte de contratação de equipe, está tudo mastigadinho lá na imersão, tá? E claro que se surgir dúvidas, você pode perguntar para mim, nós temos nossos encontros de plantões de dúvidas justamente para eu te ajudar a entender todo o conteúdo da imersão para você ter segurança para aplicar na prática, tá? E nós também temos as mentorias, que são comigo individuais ou em grupo, onde eu trabalho o consultor que quer ir para a parte estratégica do negócio do cliente. Ele quer trabalhar com precificação, análise de vendas, potencial de crescimento, viabilidade do negócio, a questão de CMV, precificação, né? Então, eu consigo ajudar o consultor que quer subir mais um degrau, subir mais um nível. E aí, a gente trabalha nas nossas mentorias, essa parte mais estratégica. Então, na imersão, você vai conseguir entender como funciona o negócio de alimentação, você vai conseguir ajudar o seu cliente com todas as operações do negócio dele. E aí, para quem quer, além de ajudar o cliente na parte operacional, ajudar ele na parte estratégica também, pensar no negócio dele, fazer o negócio dele expandir, a gente tem as mentorias para isso, tá? Então, aqui no consultor de alimentos, gente, vocês têm todos os caminhos e possibilidades de crescer na área da consultoria. Você não precisa ser um consultor que fique só nas soluções mais básicas. Você pode expandir, inclusive, isso é um excelente diferencial para a sua consultoria no seu mercado, tá? Ah, Martins, não tem promoção para imersão, não, tá, gente? Não tem promoção. Só com a imersão já consigo terminar e atuar, com certeza, tá? Inclusive, temos várias alunas que já estão atuando, que já têm seus clientes, já estão trabalhando na área da consultoria com a imersão. Claro que você tem que ter uma formação na área de alimentos, tá? A imersão vai ser a capacitação para você atuar como consultor, mas você tem que ter atribuição para isso. Como é que eu tenho atribuição para a consultoria, Maiara? Sendo uma nutricionista, uma engenheira, uma tecnóloga, uma cientista de alimentos, uma profissional da área de alimentos que tem essa atribuição segundo o seu conselho, tá bom? Então, a imersão é o complemento, é aquela capacitação numa área que a faculdade não te capacita. Então, você se formou, você tem essa atribuição, mas a faculdade não te preparou para a consultoria. Você faz a imersão para você poder saber o que fazer, quando fazer, como fazer, você ter ferramenta, você ter estratégia, você saber fechar um contrato, você saber precificar o seu serviço, você saber realizar um processo de consultoria do início ao fim, independente do serviço que o seu cliente contrate, você saber capacitar uma equipe, você saber realmente entregar para o seu cliente o resultado que ele espera do seu trabalho. Ele te contratou como uma profissional que ele entende que é capacitada para trazer as melhores soluções para ele. Então, você tem que se preparar para entregar essa melhor solução para o seu cliente, tá? E, gente, o colega perguntou aqui de promoção, né? Gente, a imersão, ela tem... Pensa comigo, a imersão, ela tem todos os conteúdos, ferramentas e estratégias que você precisa para atuar. Então, é um curso completo e ele... Para todo mundo que se forma, todo mundo comenta isso comigo. Ele é muito barato perto de tudo que a gente entrega, perto de todo o potencial que eu vou trazer para você de crescimento profissional, de oportunidades no mercado. Então, assim, não seria justo eu baixar o preço de um curso tão completo, entende? Então, é você que tem que se organizar aí para poder fazer parte da imersão e usufruir de todos os benefícios que ela vai te trazer. Então, se organiza aí financeiramente, busca as formas que você tem de conseguir esse dinheiro, esse valor, para você poder fazer parte da imersão, tá? Porque o que ela vai te trazer de retorno é muito mais do que ela vale. Você vai fazer a imersão uma vez e você vai colher os frutos desse investimento a cada cliente que você fechar. Se num ano você fechar 20 clientes, 50 clientes, 100 clientes, você colheu mil vezes mais o investimento que você fez da imersão. Então, realmente, o valor dela é muito baixo perto de tudo que você vai ter de retorno, tá? Então, não fica esperando promoção, gente, para vocês se capacitarem, para vocês investirem na carreira de vocês. Porque isso é investimento. Eu coloco um valor ali, mas eu vou ter muito retorno disso. E é nisso que você tem que focar, não em quanto você está pagando pelo curso, mas o que você vai ter de retorno desse curso que você está fazendo. Porque é isso que vai fazer a diferença para a sua carreira, tá? Então, invista em você. Você não está investindo na imersão. Você não está investindo num curso, você está investindo em você. Porque o retorno vai ser seu, não vai ser meu. Quando você fechar o cliente, o retorno é seu. Então, invista em você. O que você vai pagar na imersão é só o acesso a um conhecimento, que vai te trazer muitos frutos. Então, se organize aí para você fazer parte da imersão e não depender de promoção para entrar em curso, gente. Porque o retorno é seu. O investimento é seu e o retorno é seu também, tá? Olha aí, foi um dos cursos mais baratos pela quantidade de coisas que tem, tá vendo, gente? Não sou eu que estou falando, não. Estou sendo muito sincera com vocês. Eu podia fazer promoção, gente, e sair vendendo um monte? Podia. Mas não é justo comigo pela entrega que eu faço para vocês. Por tudo que eu disponibilizo, pelo suporte que eu dou, vocês têm acompanhamento comigo durante um ano. Onde eu estou do seu lado, te orientando de capacidade, a minha entrega é muito grande. Então, não seria justo com tudo que eu preparei para vocês. Aí, é você que tem que entender que aprendendo isso, aplicando isso, você vai ter muito retorno, tá? Queria fazer uma pergunta. No caso dos documentos, sei que precisa de um documento de limpeza, de coife, ductos. Ele pode ser feito pelos próprios funcionários do restaurante ou só uma empresa? Depende do documento que você está falando. Se for um laudo de execução de serviço, por exemplo, de higienização da coife, dos ductos, troca de filtros e tudo mais, só uma empresa pode emitir esse documento para você, tá? Agora, quando você fala em ductos, eu já estou pensando em empresa, porque não é funcionário que vai fazer essa higienização, essa troca de filtros, essa manutenção desse equipamento. Então, sim, tem que ser empresa. Agora, se a planilha de higienização da coife, aquela parte externa somente, que é o que o funcionário limpa, aí pode sim ser feita uma planilha para ser preenchida sempre que essa higienização é feita, tá? Mas, geralmente, quem vai ajudar você com isso é um consultor, tá? Porque é ele que tem toda a ferramenta, toda a estratégia para te orientar, tá? Pode perguntar, gente, para 380 comensais, o certo seria quantas nutricionistas por plantão? Se for RT, Juliana, quem vai te dizer em relação a isso é o seu conselho, tá? Porque se você é nutricionista, você vai estar respondendo pelo local, tá? Então, o conselho é que vai dizer, de acordo com essas refeições, quantas nutricionistas precisa, qual vai ser a carga horária semanal de cada uma delas, quais serão as funções dela, Então, isso é o conselho que determina, tá? Não é a gente, não. Tem que falar com o conselho para entender como vai funcionar isso aí. Tudo bem? Ótimo, sou tecnóloga de alimentos, agora cursando em gerente de alimentos. É uma área de consultoria, arrasou! Consultoria, gente, é uma área, assim, que tem muita oportunidade, te traz muito crescimento. É uma área que te gera um crescimento acelerado, porque você está cada dia num crente diferente, com questões diferentes, lidando com diferentes situações. Então, te dá um crescimento muito grande. Você consegue ter a liberdade de tempo que muita gente procura e não é toda a profissão que proporciona. Eu sou suspeita em falar da consultoria, né, gente? Porque é uma área que, realmente, para mim, é a melhor profissão para o profissional da área de alimentos. Qualquer profissional da área de alimentos tinha que ser consultor, porque, realmente, tem muitas vantagens, muitos benefícios em ser consultor. Mas, quem trabalha, né, com consultoria além de mim, sabe disso. E muita gente tem migrado para a consultoria, justamente, por todos esses benefícios. Todas essas vantagens, tá? E aí, como consultor de alimentos, só voltando um pouquinho nesse assunto, você precisa definir seus serviços, que são as soluções que você vai oferecer. Então, se você vai trabalhar na parte operacional, quais são os serviços que você oferece? Você trabalha com boas práticas, com redução do desperdício, com capacitação de equipes, com ficha técnica, rotulagem. Você trabalha com... Deixa eu pensar aqui. Com a parte de vendas, atendimento ali, com a parte de contratação, com a parte de recebimentos, controle de estoque, quais são os serviços que você oferece? Porque é importante ter isso definido. É importante ter isso listado nas suas anotações aí, com os benefícios que isso proporciona para o cliente. Se você é aluno da imersão, eu coloquei lá no nosso primeiro módulo, um cronograma de estudos, que ele é um planner, onde você vai colocar quais são os seus serviços, os benefícios do seu serviço. Isso ajuda você na hora de uma abordagem, na hora de oferecer o seu serviço para o cliente, você saber o que vai falar para ele em relação a cada serviço que ele deseja contratar. Quero muito fazer outra faculdade que você indica. Fazer nutrição, outra faculdade vai aprimorar mais. Para atuar como consultor de alimentos, você fala? Porque se for para você atuar como consultor de alimentos, você é veterinária pelo seu... Você é veterinária, né? Pelo seu nome zingai med, vete, caroline, né? Se você é veterinária, você já pode atuar como consultora de alimentos. Então, eu não te indico fazer uma outra faculdade. Por quê? Você vai levar 4 ou 5 anos para fazer uma faculdade, se você já tem atribuição para consultoria. O que eu te faria é... O que eu te indicaria é você fazer um curso de consultoria, que vai te trazer os conhecimentos de boas práticas, de legislação, do processo de consultoria em si, você já começar a atuar. A gente tem várias alunas e alunos que são veterinários e que estão na imersão e já estão atuando como consultores, tá? Então, assim, fazer uma outra faculdade, você vai estar jogando lá para frente o seu início de carreira como consultor. Eu não acho interessante, não, tá? Então, se você deseja atuar com consultoria, que é uma área que você já tem atribuição, faça um curso de consultoria que vai te trazer ferramentas, estratégia, visão, as suas planilhas, seu método de trabalho, os serviços que você vai poder oferecer, sabe? Então, eu acho que vale mais a pena. Você economiza tempo, economiza dinheiro e já começa a atuar o mais rápido possível. Certo? Mais alguma dúvida, gente, que eu possa responder vocês? Então, defina os seus serviços, isso vai te ajudar nas suas abordagens. Você vai... É igual você ir numa loja e ela tem os produtos nela na vitrine? Então, se eu passo na frente da loja, eu sei que ela vende roupa, bolsa, sapato, acessórios, porque tá tudo ali na vitrine. Qual é a sua vitrine? O que você vai mostrar para o cliente de opções, de soluções? Se ele fosse entrar na sua loja agora, né? Quais soluções ele ia ter na sua vitrine? Aí você tem que pensar. Se eu fosse uma loja e fosse expor os meus serviços numa vitrine, quais seriam esses produtos, esses serviços da minha vitrine, tá? Estou amando, por isso estão na live. Que bom! Então, você já tá no caminho certo, Carolina. Agora é só estudar, começar a aplicar o que você tá aprendendo na imersão e começar a atuar, tá? Não perde tempo fazendo outro curso, não, porque você tem atribuição para isso e isso só vai te atrasar, tá bom? Foque na legislação sanitária, que provavelmente é um assunto que você não viu no seu curso de graduação e entenda de boas práticas, que vai ser a base de todo o seu trabalho, tá? Então, estude boas práticas, estude a legislação sanitária, tanto a federal, que é a 216, como as da sua cidade e se capacite aí nessas áreas para você ter mais domínio do que a legislação exige, tá? E aí você tá pronta pra estudar, pra aplicar. Quanto custa o curso e quanto tempo? Ó, me chamem no direct, gente, que eu passo as informações pra vocês sobre a imersão, tá? A imersão, ela permite que você tenha acesso, né, às aulas por um ano. Então, durante 12 meses, você vai poder acessar o portal e ver todas as aulas, quantas vezes você quiser e precisar. Dentro desse período, você vai ter meu acompanhamento de perto dos nossos encontros mensais, quinzenais, na verdade, agora, né? Então, a gente tem encontros onde eu tiro suas dúvidas, onde eu te oriento, onde eu te dou direcionamento, onde você traz suas questões e eu posso estar ali perto te acompanhando, pra que você realmente possa aplicar o que você tá aprendendo e possa já atuar como consultor, né? Enquanto você tá estudando e aplicando, você já tá conseguindo o cliente, já tá fechando o contrato. E a carga horária do curso são 40 horas de aula gravada, tá? Mas a gente tem todos os nossos encontros que são muitas horas que se acumulam aí, tá? Então, de conteúdo gravado, são 40 horas, mas de todos os nossos encontros duplicam, triplicam essa carga horária, tá? E aí, você, além de ter o conteúdo gravado que você pode rever, você tem os encontros ao vivo comigo e com a sua turma também. Tá bom? Fora todos os materiais que estão disponíveis, mais de 100 ferramentas pra você baixar, tem apostila, tem cronograma de estudos, tem modelos de um monte de coisa, de planilha, de cartaz educativo, de pop, de... Nossa, tem muita coisa, gente, tem muita coisa na imersão. Então, sendo aluno, você vai ter acesso a tudo isso, tá? Mais alguma dúvida, gente, que eu possa ajudar vocês? Estão com dúvidas sobre a imersão? Querem entender mais os módulos do curso, como o curso funciona? Me chama no direct que a minha equipe te passa todas as informações, tá? Vai te orientar em como funciona, quando as inscrições estarão abertas, como que você faz pra participar da turma. Então, é só entrar em contato com a minha equipe, tá bom? Me chamando no direct, você vai ter essas informações. Certo, gente, espero ter ajudado vocês a entender que pra ser consultor, além de eu me capacitar, eu preciso entender essa definição de serviços, que é muito importante. Eu vou falar com o meu cliente, eu vou oferecer o quê pra ele? Se eu já tenho tudo definido, tudo já certinho, organizado, a minha conversa com o meu cliente vai ser muito mais focada, né? Muito mais bem estruturada no que eu vou dizer, no que eu vou apresentar, na forma como que eu vou mostrar pra ele que o meu trabalho vale a pena. Então, é importante deixar isso já definido. Certo? Espero ter ajudado vocês. Encontro vocês amanhã no nosso meio-dia consultoria. Se você tiver dúvida, pode me chamar por aqui também, que eu vou te ajudar, tá bom? Até amanhã!